Sejam todos bem-vindos ao meu canal e esta aqui é a minha versão da correção do ENEM que foi da primeira aplicação de prova do ano 2021. E o caderno que eu peguei é o caderno amarelo, tá? A seguir então veremos as correções e serão sem áudio, tá? Espero que gostem, não se esqueçam de comentar, curtir e compartilhar. E as questões feitas aqui é das questões 136 a 180, tá? Então espero que gostem do conteúdo. Obrigado. 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 Só para lembrar a todos vocês que esta questão da Prova Amarela 178 era a questão que falava sobre a Copa do Brasil, e ela foi anulada por ter mais de uma opção de resposta. Tá ok? Só pra lembrar pra vocês. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto